E eu saio de uma merenda com chocolate de 2005 no Mundial do Egito. Queres falar sobre isso? Porquê que andavas a comer merendas uma hora antes de ir para o tatame? Explica-me lá, Thelma. Quando falo da alimentação até me assustes, porque eu não sou o melhor exemplo para falar da alimentação, mas quando tinha 19 anos nós tínhamos feito o campeonato do mundo no Cairo. Agora as coisas são muito mais organizadas, mas na altura a pesagem era no pavilhão e nós tínhamos que ficar no pavilhão para a prova, ou seja, já não voltávamos ao hotel para o pequeno-almoço. Eu panhei umas coisas para comer e não havia muita coisa que eu pudesse levar, porque era um pequeno-almoço um bocado estranho. O que é que a tatame se lembrou levar? Uma merenda com chocolate. Eu fui terceira no Mundial, portanto, está justificado, foi a merenda. Era mesmo só para te alimentares, não era para tu recuperares algum peso que te tivesses perdido? Não, não. Era mesmo só, tipo, não tenho regras, não tenho regras. Entretanto, eu levei e depois perdeste muito peso também e estou uma que fica mais sensível. E eu levei aquilo, comi e comecei-me a sentir mal-disposta. Disse, olha, estou um bocado mal-disposta, mas as pessoas associam-me ao que estás nervosa, é normal, estou um bocado mal-disposta. Mas não, no primeiro combate, a seguir ao primeiro combate, para-me a desistir. Pá, vomitei isto e outra vida. Esta e outra vida foi horrível, foi horrível. Nunca mais quer passar por essa experiência. E depois eu venho do médico dizer para desistir e eu pensei, não, eu vou entrar. Eu vou entrar assim, se eu desmaiar, eu desmaio dentro do tapete. Mas pelo menos eu sabia que não dava, mas venho de vomitar tanto, tinha dores nos abdominais. Estava mesmo, não é muito agradável, mas foi o que aconteceu. Mas pronto, entretanto, fui para o combate. Foi um combate, assim, um bocado mais tático. Fui recuperando e depois daí, ganhei combate. E depois daí, consegui recuperar, mas foi uma situação muito complicada. O que é que aconteceu neste combate? Bom, este combate aqui marcou a minha vida para sempre, porque este combate, eu estive à beira da morte, não é? Estive à beira da morte porque eu estava obcecado pela diferença de peso que havia entre eu e ele. Era um gigante com dois metros. Sim, para quem estiver a ouvir, a malta depois vai ouvir também muito no EIT. Vamos dizer no Spotify, portanto, estamos a falar de um senhor. O mestre Humberto faz dois de mim. Agora imaginem alguém que faz dois do mestre Humberto. Pronto, basicamente é assim que se explica. Sim. Era um atleta que tinha cerca de dois metros e quase 140 quilos de peso corporal e eu com os meus 100 quilitos tinha que o ir a enfrentar. Então, entrou aquela ideia de que eu precisava de aumentar os 3 ou 4 quilitos para ver se minimizava ali essa grande diferença. E, entretanto, o que acontece no dia do combate, chamam-me, houve uma série de que-os, eu era o combate da noite, era o último combate, mas houve uma série de que-os e que eu a contar que ia jogar bem mais lá para a frente, afinal, quando me chamaram, estava eu com uma banana e um iogurte a comer e a beber e disseram, Humberto, Humberto, prepara-te que és agora. Bom, já devem calcular que aquilo não correu bem, não é? Eu vou para o combate, para o primeiro assalto, quando entrei para o segundo assalto comecei logo a sentir-me muito mal. Ou seja, tive uma paragem de digestão que começou logo no segundo assalto e eu no segundo assalto consegui metê-lo no chão, consegui meter um golpe, um gancho, penso eu, em que ele leva à contagem e eu pedi a Deus, por favor, para que ele não se levantasse. Porque vocês caíram os dois, mas o mestre ainda conseguiu levantar-se. Não, não, neste primeiro golpe ele cai, ele cai. Ah, este ainda era o segundo round, peço desculpa, sim, sim. Mas ele leva à contagem, pedi a Deus para ele não se levantar, porque eu já estava a me sentir mal, mas ele levantou-se. Então o combate perseguiu e eu consegui, e foi, e vai para o terceiro assalto e eu já muito mal disposto, mas mesmo muito mal disposto, sem saber o que fazer em cima do ringue. Continuei, no quarto assalto consegui meter-lo mais um golpe duro em que ele cai, mas eu pedi a Deus, por favor, para que ele não se levantasse, porque eu já não estava, mais sequer capaz de me manter-me em pé. E ele levantou-se novamente do quarto assalto. Uai, o sacanador. E então eu já nem sei onde é que fui buscar forças, o pavilhão estava ao rubro, toda a gente a gritar por mim, toda a gente percebeu que eu não estava bem, porque eu estava já meio a cambalear neste combate, mas não sei, deram-me força, o pavilhão, o grito do povo português a puxar por mim, deu-me força que eu fui buscar-lo não sei onde e no quinto assalto, já no último consegui um golpe, mais um golpe duro em que ele cai e eu caio para cima dele, eu consegui arranjar a força para me levantar, ele não se levanta, até a contagem de 10 e aí eu ganho o combate, mas depois despedi-me e disse, bom, já ganhei o combate, agora já posso morrer, porque eu vi a morte à minha frente realmente, eu saio de maca, saio de, fui logo, os bombeiros tiveram que me tirar do ringue, vou para os balneários e eles, eu ouço as conversas, os batimentos estavam muito acelerados, o meu coração estava muito acelerado e que não baixava, não baixava e o meu pai, foi o meu pai que me salvou nesse dia, porque os enfermeiros não me faziam nada, apenas já estavam-me a medir a tensão e os batimentos e que iam-me levar para o hospital, mas o meu pai entra de repente no balneário aos gritos e aos choros e começa-me a fazer uma massagem na barriga, é o meu pai que me faz uma massagem, a chorar e ele faz-me essa massagem nas costas e na barriga e faz-me vomitar e foi a partir do momento em que eu vomitei e comecei logo a recuperar, porque se eu continuasse com aqueles batimentos àquela velocidade, por muito mais uns minutos, eu acho que já não dava, então vomitei e foi o meu pai realmente que me salvou desse combate, eu despedi-me da vida neste dia, eu senti a morte presente mesmo ali, próxima, eu despedi-me, eu disse, bom, já ganhei, agora posso proteger e agora posso morrer e foi o que aconteceu. Oh, despedi-me da vida. Despedi-me da vida. Engraçado, o mestre estava a contar e estavam mesmo as imagens a passar exatamente à altura que o mestre estava a contar, excelente time em Pissar, bem, que dor mesmo, já vimos ali, o mestre depois agarra-se às cordas, incrível, incrível.